E a gente está aqui na Steam União, que a partir de agora está com uma fusão com a Prevent Engenharia. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Diego. Diego, conta para a gente então em relação a essa fusão. Então, a parceria com a Prevent Engenharia lá de cima, ela surgiu a partir do momento que a gente precisava agregar a relação dos itens vitais com a nossa empresa de engenharia lá de cima. A gente já trabalha com a parte de projeto, instalação de rede de hidrante, alarme de incêndio, rede de sprinklers. E a gente não tinha no nosso pacote de projetos a instalação de itens vitais, que eram extintores, alarme e iluminação de emergência. Então, apareceu a oportunidade de a gente fazer uma fusão das duas empresas e abraçamos a causa. Conseguimos agora entrar no mercado com um pacote completo da obra de prevenção de incêndio. Relacionado à parte da Prevent Engenharia, a gente trabalha tanto com projeto, parte de laudo, ART de evento temporário, no caso, lona, estrutura metálica. Toda parte que é relacionada à prevenção de incêndio, a gente faz projeto e laudos lá em cima. E a parte dos vitais ficou a cargo da Estil União aqui embaixo. A Estil União fica aqui na Avenida Bento Maiores da Rocha Neto, próximo ao semáforo do Super Pão, como é conhecido aqui. Bom, o pessoal vindo aqui, então, vai encontrar todos os tipos de extintores também? Trabalhamos com a linha completa de extintores, tanto o veicular, que hoje não é uma exigência por lei nem nada, mas tem pessoas que adotam a causa de ter por segurança no seu veículo. Extintores CO2, extintor de pó, ABC ou OBC, todas as cargas, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 12 kg. Extintor de água, extintor de espuma mecânica, a parte de sinalização de emergência completa, foto luminescente, elétrica, slim, a pequenininha 30 leds, iluminação faroleta, que é a 2.200 lumens, direcionada a indústrias. Toda a linha completa de itens vitais a gente tem aqui embaixo. Olha só que bacana. E também aproveitando que está acontecendo uma confraternização aqui, né? para esse dia especial aí, marcando essa fusão. Os amigos e familiares, o pessoal está aqui prestigiando esse momento especial para a Prevent Engenharia e também para a Steam União. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho